Opa! E aí mano, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, trazendo mais um videozinho aqui pra vocês de Coliseu E é o seguinte mano, se você não é inscrito no canal ainda mano, eu não sei o que você tá perdendo Se inscreve aí mano no canal, poucas ideias E vamos nessa né mano E bom, tamo aí com o Sacrier 200 e o Upper Mago 200, eu sou o único 199 aqui no time Porém eu começo primeiro né, então já dá pra dar aquela brincada mano Aquela brincada de leves, tá ligado? Vamos nessa Aquele pique Chama Já vamos direto né, no pique Vamos então Ele tem Pre-Tech, beleza É, esses não tem Pre-Tech nem esses Sard Não tô vendo mais nenhum efeito Bom, vou dar uma aumentada aqui no chat pra vocês E é o seguinte cara Nosso Upper também tem Pre-Tech Aqui ele já vai tomando bem É, bufar a expiação aí por turno Mano essa Jogou o mapa flamejante Foi aí bater em mim com o julgamento Lembrando que eu tenho poucas resistências mano Nossa, ele bateu muito bem mano Isso é louco Chama Vamos ver aqui o que o nosso sacriar tem a oferecer né Ele tem um marfim, beleza Ele tem um púrpura Nebuloso Bom Se eu tô certo Turno 4 tem Buff Que eu saiba né Não Negativo, beleza Tranquilidade Mas agora no 6 O 7 Tá certo, no 7 tem Buff positivo Não sei se vai chegar a esse momento da luta Mas vamos ver O Israel foi jogando duas funestas E uma deriva mano Vamos ver o que o Upper Mago vai fazer Foi dando um TPzão bolado Ele vai bater aí no No Enu Foi dando uma brecha tetônica Foi dando um vulcão E aquela Torre Arcana Crítico mano Famosa Torre Arcana Incrível mano Como esse jogo É feito né cara Torre Arcana mano É um bagulho Que é imoral mano Pra ser bem sincero com vocês É imoral Queria falar nada não Mas é imoral É Eu não sei se eu vou conseguir matar esse Enu Por conta do Doofus Nebuloso Negativo mano Mas eu já vou tentar escapar esse Enu mano Não sei se eu tenho alcance Certinho Ah ele colocou o Britek Aí não dá mesmo Aqui eu não tenho alcance dele Caraca Eu não tenho mesmo alcance dele Bom Eu vou ter que Fazer alguma coisa né Então já vou Dar aquela Sapecada no Saj Por que? Porque é o que eu consigo fazer mano Infelizmente eu não consigo Bater Nenu aqui né Só A não ser se eu viesse pra cá E eu ia conseguir Colocar uma baliza E consequentemente Dar um bom hit nele né Mas É Eu acabei calculando errado Eu achei que eu conseguiria Bater aqui Só que eu teria que estar aqui né Então eu teria que estar Um pouco perto Bom Enu eu acho que vai se curar aí mano Bom Deu uma bela curada aí Vamos ver o que o Que o Sacriere vai conseguir Fazer o nosso Favor né Vamos ver o que o Sacriere Vai conseguir fazer o nosso favor Vamos Sacriere Faça alguma coisa De útil Caraca Eu tô com duas classes Muito fortes ao meu lado E vamos ver o que vai dar aí né mano Eu não consegui achar o Sran Então o Sran não tá por aqui Foi Estourando aí na devastação mano Que isso Foi dando uma patife Nossa Nossa Que dano velho Patifei foi Estourando velho Pra ser bem sincero Eu acredito que o Upper Mago Vai conseguir estourar ele mano A não ser que o Que o Sran Consiga Blitá-lo né Mas o Sran Ele não tem Vulpes Mas ele tem o Okri né Então Doze APs aí Vamos ver Me matou mano É ele me matou Eu não jogando O Sran deles também não Não me matou Beleza Não me matou Temos a vantagem Ele vai matar o Enu Enu com 13 de life aí Matou o Enu Beleza Ah eu devia estar com Nossa Cara Eu não acredito Com Presária mano Meus amigos Ia ser muito lindo isso Ah se bem que o Sajida Talvez me mate né Vamos ver Tudo elementar Beleza Talvez o Sajida me mate Vamos ver como que Ao decorrer dessa luta Se eu tivesse Presária Eu conseguiria anular Mano o Sran Nossa Cara Acredito nisso Vé Eu ia conseguir muito Anular esses Han Vé O Sajida aí foi batendo Muito bem no Upper Mago Vou dar duas impactantes Aqui Envenenar ele Perdeu dois APs Perdeu dois PMs Ele vai colar com a espada ali Lembrando né Caraca Que time é esse mano O time mais Imoral Que eu já peguei na minha vida O time mais imoral Que eu já peguei na minha vida Time muito Nossa Que isso Caraca Vamos ver O que o Sran vai fazer Ele vai me finalizar Vai ser bem sincero Ou vai tentar Ele vai conseguir sim Acredito que ele tem o Dublê A favor dele Tem sim Já era meio óbvio Que ele tinha o Dublê A favor dele Bom Me finalizou aí Vai se meter na frente É isso Tá muito bonito Por sinal Esses Han E os feitiços do Upper Mago São muito bonitos também Caraca Esse Upper Mago É o Naruto Agora que eu percebi Que é o Naruto Que isso mano Peguei o Naruto Carraposo de 9 Caldas Que isso Narutão aqui No Corizeu Que isso Eu não tinha percebido Sinceramente Sinceramente Eu não tinha percebido Minha Permago Foi estourando O Israma Agora vamos ver O que o Sacriere Vai fazer Eu acho que ele vai trocar Ali Vai dar 2 entalhas Pra ser bem sincero Mas vamos ver O que ele vai fazer Bom Fui dando escudo Existências A distância Foi ganhando Um PA do Abissal Deu uma extorsão Uma degolador Caraca Ele tá com 250 Mais 350 Que isso Ele tá muito mais forte Que o normal Deu um domínio de arma E vai correr Se bem que não tem Pra onde ele correr E correr Mas vamos ver O que ele vai fazer Qual que vai ser A estratégia Do grego Dele Estrategia Foi dando aí um Tifão Tissão Buracão Beleza Acho que o Sacriere Finaliza ali Pra ser bem sincero Vamos ver Finaliza Finaliza 2 entalhas Bom O vídeo foi esse aí pessoal Se gostou Deixa o like aí É nóis Primeiro Coliseu 3v3 Meu cra É isso Papo Chama No time Bom Achamos Mais um Coliseu Aqui E vamos nessa Manos Pegamos aí Um Upper Mago E um Sacriere Eu começo primeiro Então já vou começar Por aqui mesmo É Bom Ah não O cara vai trocar Então beleza Começa por aqui Se bem que aqui Também é muito bom De começar Cara Eu acredito Que eu comece Antes que todo mundo Então Começar por aqui mesmo É Estamos com Upper Mago E Sacriere De novo E mano Deixa o like aí Comenta aí E vamos nessa Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Não sei o que você está perdendo Tem muitos conteúdos Muito bons aí No canal E vamos nessa PVP Do Brabo Pegamos Um Upper Mago Um Shellor E um Yop Ambos 200 Não O Upper Mago É 198 Suave Bom De qualquer forma Fui batendo muito bem Aí O Upper Mago Joga agora Só que Acho que eu vou voltar Para o meu lugar De origem Né Bom Nosso Upper Mago Joga logo em seguida Vamos ver se ele vai vir para cá Bom Deu uma brecha Tectônica Fui dando duas brechas Tectônicas Fui muito bem Inclusive Fui ganhando 100 de força aí Fui de novo Impressão Tirou de novo E está batendo muito bem Mano Jogou uma criação Suave Ele ganhou 200 de força Aí Lembrando que ele tem Pritek Abissal E Nebuloso Né Caraca Deu uma brecha Tectônica Outra brecha Tectônica Mesma coisa Ele vai fazer Caraca Que dano é esse Mano Que isso Eu podia muito bem Ter começado Aqui Que aí eu corria Que estourava O shell Bom Tanto faz Coisas que acontecem Ao longo da vida Agora vamos ver O que o nosso O IOP Tem a pipetite Crocálibur Mano 4200 de vida Mas uma linha De resistências Muito boas O shell Eu acho que vai Tentar me posicionar Fui tirando a API Do IOP E vai estar Se buffando Muito bem Mano Só que Eu não acho Muito visível Ele se buffar Sendo que Eu acho que Ele não vai Ficar vivo Né Essa questão Mas vamos ver Mano Também Acabo Não posso Acabo Não posso Estar Muito vivo Também Mano Porque se esse IOP Quiser brincar Ele vai Tirar muita life Bom O IOP O nosso Sacriere Está Se buffando Muito bem Com Turquesa Né Mano Essa Caraca Veio Duas spades IOP Muito boladonas Bom Meu turno Posso muito bem Bater no Sacriere Ou no Ou no Xelo Mas eu acredito Que eu vá Bater no Xelo Bom Dei uma leve fugida E vamos ver Se o Upper Mago Vai me Blitar Eu acredito Que o Upper Mago Vai me matar E o Xelo Deles Morra Também Não adianta Dar resistências Não Meu filho Infelizmente Ele vai Morrer O Upper Mago Aí deles Vai matar Ele Agora o Sacriere Se ele não Me matar O Upper Mago Não me matar O Sacriere Me dá Sacrifício Porque o Xelo Deles Vai morrer Não sei se é assim Que se escreve Sacrifício Em francês Eu não faço ideia Bom Foi tirando Aí as resistências Vamos ver Aí o que O Upper Mago Deles Consegue fazer Bom Foi aí Tirando muito bem As Lifes Eu acho Que ele mata Matou O Xelo E é o seguinte Sacriere Aí Vou com Sacrifício Sem problemas Sem problemas Eu morri Credito Eu Ele deu uma Repetite de Crocali Nossa senhora Ele quase Matou O Upper Mago Caraca Que dano Foi esse O Yop E vai E vai Me matar Acredito eu Se ele não tiver Dano Vai ser Meio estranho Mas eu acredito Que ele consiga sim Aliás Ele tem A precipitação Ele não Conseguiu me matar Ah ele me matou De A precipitação De Crocali Tá certo Ele Eu esqueci Que esses caras Tem lendas Né mano É muito estranho Mano Vocês não acham Estranho Eu tá pegando Caras Opts Sendo Não Opts Comentem aí Mano Eu acho Muito estranho Eu peguei um Cara aqui Com o Dolfos Pintado O Abissal O Nebuloso O Marfim Eu nem sei o resto Mas os caras Já prestigiam Crocali Por Marfim Vulbes Abissal Porquesa E vários outros Dolfos Fortes Né mano Isso é muito estranho Na minha opinião Mas vamos relevar Né Bom Vez do Upper Mago Aí Chapuleta Upper Mago Bom Upper Mago Eu acho que vai chapuletar Aí o outro Upper Mago Né Aí vai ter um X1 de Upper Magos Aí Bom Foi dando uma lança Achamos uma brecha Tectônica E foi Perrando com Meteoro Persu Piente Bom Morreu aí Para o Repetite De Crocaliber Só um tapa Tranquilo E muito eficaz Agora eu vejo O Yope Né Ele tem o Ebano Também Ou seja É Ebano Abissal Resumindo Ele está com 6 Dolfos Acredito eu Caraca mano Muito massa O pet dele Né Muito bonito O pet dele Inclusive Ele está com Um 7 Muito bonito O Yope Foi dando Um furor Preciptor Ele está com Não Não está com Nebuloso Mas ele está com Abissal Né Foi batendo Muito bem No Upper Mago Quase matou Upper Mago Inclusive O Upper Mago Vai ganhando Um AP do Abissal Nebuloso Negativo Foi aí Empurrando Com polaridade Foi dando Uma brecha Tectônica Robô Força Arco Do Gatulho E ainda Deu Um 410 Na runificação Né Mano Sinceramente O Upper Mago Ainda está muito Forte O pessoal Falou que ele Foi muito Muito nerfado Mas De um elemento Só Ele está muito Forte Olha isso Bom O vídeo foi esse Se vocês gostaram Deixa o like Inscreve no canal Valeu Valeu E eu fui